Meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal do Renan França e a situação é a seguinte. Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de mais uma pessoa indignadíssima, com razão, né? Com o presidente Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro só faz coisa errada, né, meu Deus? Aí esses atores globais, eles precisam colocar pra fora porque eles estão sofrendo muito sem a lei Rouanet no governo Bolsonaro, meu Deus do céu. E a figura em questão que eu estou me referindo agora é essa senhorita aí que está aparecendo na tela de vocês, parece que o nome dela é Maria Flor. Ela postou um vídeo indignadíssima no seu Instagram falando que quer o impeachment do presidente Bolsonaro, mas ela não é uma esquerdista normal. Ela lançou argumentos, ó, o presidente Bolsonaro tem que ser impeachmentado. Rodrigo Maia, tira o impeachment aí da gaveta por causa disso, disso, disso. Você vai ver um gênio falando, você vai ver todo um caso estruturado com argumentos completamente sólidos, nada tirado de manchetes da Rede Globo, nada disso. Coisas muito sólidas, muito bem trabalhadas, que quando você vê, você vai falar, não, eu tenho que concordar, eu tenho que pedir agora o impeachment do presidente Bolsonaro, porque depois dessa declaração aí da Maria Flor, meu amigo, não tem o que fazer, é indiscutível. Bom, essa é a dita cuja, né, você vê que não tem nem um pouco de cara de feminista, ela realmente tem muita credibilidade para falar aquilo que ela está falando, então vamos prestar bastante atenção no que é feminista, quer dizer, no que é atriz global que está com razão indignadíssima com o governo Bolsonaro. Vamos ver quais foram os argumentos maravilhosos usados por ela, vamos lá. Eu não consigo entender por que a Dilma foi impeachment. Por quê? Responda aí embaixo. Eu respondo, porque acabou com a economia do Brasil, teve as pedaladas fiscais, é cheio de amigo corrupto, ficou mandando dinheiro para ditaduras socialistas. Não, mas nada disso, não, tem razão, realmente, nada disso é o suficiente para você impeachment o presidente, nada disso foi comprovado, não é mesmo? A Dilma é uma completa santa, é como se é Dilmã, não, tem razão, tem razão. Me desculpe, Maria Flor. Por quê? Porque pedaladas fiscais. O quê? No meu c... na minha boca são pedaladas fiscais. Calma, calma, o que é isso, meu Deus do céu? Perdendo a compostura. Meu Deus do céu, esse é o retrato da mulher do século XXI que eles estão querendo plantar. A mulher tem que ser desse, meu Deus, que mulher independente, cheia de si, meu Deus do céu. Olha só como ela é poderosa, empoderada. Para eles, empoderamento é falar isso. É ser um brucutu, um macho maluco que fica xingando todo mundo e todos. Pronto, aí sim, aí nós temos a mulher independente. Eles reclamam tanto do comportamento do homem, na primeira oportunidade que elas têm, elas agem exatamente como o estereótipo que elas mais odeiam. Mas não, não. É a mulher independente, é a mulher livre, não é mesmo? Alguém sabe dizer? Me explica aí embaixo. Agora, o Bolsonaro está no poder há dois anos. Um ano e pouco. Um ano e pouco. Um ano? 19. 18. Pegou 19. 20. Dois anos. Matemática, cadê você? Meu Deus do céu, temos aqui uma aprendiz de Dilma, meu Deus do céu. E você ainda percebe que ela faz isso com um tom de deboche. Ela faz isso como se fosse algo maneiro. Olha só como é que eu sou uma completa idiota. Olha como é que eu sou uma completa jumenta. Não sei nem fazer uma conta simples. Eu não sei que dois anos tem 24 meses, meu Deus do céu. Mas não importa, não tem problema. Dois anos, um ano e nove meses, 12, 19, sei lá de onde ela tirou essas contas. É uma nova Dilma. Você quer que eu te diga o que ele já tentou fazer? Quero. Interferência na Polícia Federal. Milícia. O filho dele roubou dinheiro de um automóvel de fantasma para trabalhar no gabinete aqui no Rio de Janeiro. O homem deixou faltar oxigênio em Manaus, as pessoas morreram. O homem fez pouco caso da pandemia. Teve uma pandemia no governo desse homem. E esse homem falou assim, não, pandemia? Gente, isso é uma gripezinha. Só essa frase, cadê o impeachment? Meu Deus do céu, meus amigos. Vamos voltar a esses argumentos aí? Vamos rebater um por um? Porque não é possível. Como é que a menina tem coragem de vir a público para fazer um vídeo baseado em manchete da Rede Globo, meu Deus do céu? É óbvio que ela não se preocupa nem um pouco. No fundo dela, ela acredita realmente que tudo isso seja verdade. Porque ela viu algum tipo de manchete no site da UOL, no Catraca Livre, pronto. Se tornou verdade na sua cabecinha e para a sua bolha. Vamos recapitular o que ela disse aqui. Diga o que ele já tem que fazer. Quero, quero que você me diga. Interferência na Polícia Federal. Interferência na Polícia Federal, meu Deus do céu. Muito obrigado, Sérgio Moro. Você, esse é o legado deixado pelo Sérgio Moro. Fazer com que as pessoas acreditem que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. Ele interfere tanto na Polícia Federal. A Polícia Federal está tão subjugada ao poder do presidente Bolsonaro, que ele não consegue nem descobrir quem foi a pessoa que mandou pagar o Adélio para fazer aquela atrocidade. Não consegue nem fazer a Polícia Federal quebrar o sigilo dos advogados do Adélio, que no mesmo dia já estavam de jatinho indo defender o Adélio. Mas ninguém sabe quem foi que pagou, meu Deus do céu. Todo mundo sabe que vai chegar em alguém do PSOL. Todo mundo sabe disso. Mas não. Ele interferiu na Polícia Federal. Meu Deus do céu. Ele tem muita influência. Ele faz o que quer com o país, meu Deus do céu. Muito obrigado, Sérgio Moro. Parabéns. O seu legado realmente está sendo muito bem utilizado. Milícia. Milícia, meu Deus. Milícia. Milícia. Tu vê que ela nem se aprofunda nesse argumento. Quer dizer, se o presidente realmente estivesse envolvido em esquemas de milícia, estivesse envolvido na construção, no processo de criação de milícias, isso seria a coisa mais grave de todos esses argumentos que ela usou. Mas não. Ela simplesmente se resume a falar milícia. Não. Vamos discutir aqui as coisas erradas que o Bolsonaro fez. Interferência na Polícia Federal. Milícia. Calma aí. Trabalha mais isso aí. Como assim, milícia? Não estou entendendo isso. Milícia. O filho dele roubou dinheiro de um... Botou um monte de gente fantasma para trabalhar no gabinete aqui no Rio de Janeiro. Roubou dinheiro. Isso é sensacional. Tipo, ele roubou. Roubou o quê? Roubou dinheiro. Quer dizer, não deve demorar muito eu chavuscar aí, por exemplo, as postagens dessa senhora pelas redes sociais. Não deve demorar muito para achar um pretexto do tipo Lula livre. Não deve demorar muito para a gente conseguir achar qualquer menção à liberação aí do molusco de nove dedos. Mas não. O Flávio Bolsonaro roubou. Roubou o quê? Roubou dinheiro. Então tem que pitimar. Mas calma aí. O Flávio Bolsonaro ou o Jair Bolsonaro? Não estou entendendo. E calma aí. Foi provado alguma coisa contra o Flávio Bolsonaro? Ah, não. Mas esqueci. Ele interfere na Polícia Federal para proteger o filho. Ele não consegue nem aprovar um votinho impresso. Vai gastar ali 15 milhões do orçamento público. O Bruno Covas consegue aprovar o próprio salário que vai aí ter um efeito em cascata. Vai aumentar o salário de muita gente lá no Poder Executivo de São Paulo. Mas o Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal porque ele quer proteger o filho. Não, mas aprovar o voto impresso é muito mais difícil. É só 15 milhões do orçamento público para garantir o nosso sistema de votação eletrônica. A gente tem que saber pesar, meu Deus do céu. Você tem que colocar a importância aí no balaio. Fantasma vai trabalhar no gabinete aqui no Rio de Janeiro. O homem deixou faltar oxigênio em Manaus. E as pessoas morreram. O homem fez... Ai, meu Deus do céu. E isso é realmente muita desonestidade, meu Deus. O homem deixou faltar oxigênio em Manaus e as pessoas morreram. É mais um daquele argumento assim muito bem construído. Assim com a argumentação, síntese, antítese. Vá, morreu. Por quê? Porque faltou oxigênio. Quem deixou? Bolsonaro. É realmente um negócio inacreditável. Aparece o STF. Estados e municípios têm total autonomia para fazerem aquilo que bem. Tenderem na pandemia. Foi descoberto que o governo Bolsonaro enviou mais dinheiro para o Amazonas do que inúmeros estados brasileiros. Foi um dos estados que mais recebeu dinheiro do governo público. Mas mesmo assim teve essa crise de oxigênio. Mas a culpa é de quem? A culpa é do Bolsonaro, meu Deus do céu. Ela quer que o Bolsonaro sozinho produza centenas de milhares de cilindros de oxigênio para poder fornecer às pessoas e pronto, acabou. É isso que vai acontecer. Como é que eles têm coragem? Quer dizer, na verdade, eu até entendo um pouco disso. Na verdade, ele é até um pouco vítima disso. Porque não existe o interesse das pessoas, principalmente por parte da maioria dos políticos, de informar as pessoas sobre o que os políticos fazem. O Bolsonaro tem tanta responsabilidade no que aconteceu no Amazonas, quanto eu tenho do que aconteceu no Amazonas. Por quê? Porque o STF simplesmente tirou o seu poder de poder intervir lá. A única coisa que o presidente Bolsonaro poderia fazer era alocar recursos e foi o que ele fez. Não, queremos uma ação coordenada, mas do que adianta se os governadores e os prefeitos não estavam permitindo isso já que o STF tirou o seu poder? O STF fez isso. Mas não. Agora, tudo é culpa do presidente. A gente aprende no colégio que o presidente, ele manda em tudo, não é mesmo? Então, tudo que acontece de ruim é culpa do presidente. Mas quando era o Lula, não. Aí tem que entender que as coisas são um pouquinho diferentes. O Lula, ele roubou, mas pelo menos fez um pouquinho aqui pela gente e tal. É esse o tipo de argumento que essas feministas estão usando, meus amigos. E é esse o tipo de narrativa que está sendo construído na grande mídia. Oxigênio em Manaus, as pessoas morreram. O homem fez pouco caso da pandemia. Teve uma pandemia no governo desse homem e esse homem falou assim, não. Gente, isso é uma gripezinha. Só essa frase, cadê o impeachment? É, 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 é. Essa é a parte que eu concordo com o professor Olavo de Carvalho. Se o presidente Bolsonaro, ele conseguisse processar essas pessoas, eu tenho certeza que eles não iriam espalhar mentiras a respeito dele o tempo todo. Esse negócio de gripezinha, quem falou primeiro foi o Drauzio Varela. Aquele mesmo doutor lá que é incrivelmente amado pela esquerda, que nunca tem culpa de nada e que sempre tem as melhores intenções. Quem falou em gripezinha foi ele. O presidente Bolsonaro falou que no caso dele, isso seria uma gripezinha por causa do histórico de atleta dele. Pessoas que têm imunidade alta, pessoas que têm uma boa saúde, realmente não passariam de uma gripezinha. E isso quando apresentassem sintomas. Foi isso que o presidente Bolsonaro disse. Mas não, já construíram a narrativa de que o Bolsonaro chamou isso de gripezinha, então não está se importando, quem morrer, morreu, que se dane. Essa é a narrativa construída em cima do presidente Bolsonaro, aos mesmos moldes daquelas narrativas que eram criadas na época de eleição dele. Lembra quando o CQC acusou ele de ser racista, quando eles trocaram as perguntas? Ele respondeu uma pergunta sobre gay, colocaram uma pergunta sobre negro, aí ficou colocado que o Bolsonaro não gosta de negro. E até hoje as pessoas ainda caem nessa narrativa, assim como irão cair por muito tempo nessa narrativa que está sendo espalhada por essa feminista. Só essa frase? Cadê o impeachment? Agora, o Rodrigo Maia não sabe se vai impeachment. Não, eu ainda não mandei. Entendeu? Ah, você sinceramente, Rodrigo Maia, você toma juízo na sua cabeça e faça alguma coisa. A grande oportunidade que você tinha era votar essa p*** impeachment. Agora vai ficar com aquele mourão, né? Também o que a gente vai fazer com aquele homem? Nada. Eu não sei o que a gente ainda está. Militare, gente! 2021, brother! O que a gente está com esse governo cheio de militar? Cheio de homem velho, branco, escroto. Entendeu? Que não percebe, que não vê o outro, que deixa a gente morrer. O que está acontecendo, Brasil? Que deixa a gente morrer. Brasil. Que isso aqui é a zona do... O que esse Bolsonaro faz como governo? É a zona... Não é o governo. Não é nem o desgoverno isso aqui. É a zona do... Sabedoria. Rodrigão, meu filho, tu podia fazer história com teu pai? Ia ficar orgulhoso de você. Agora. Ele com certeza está orgulhoso. O problema que você tem com teu pai para tu resolver isso aí... Chega disso. É muita ladainha. Só queria dar um último detalhe aqui antes de continuar. Você percebe a maneira como eles estão falando com o Rodrigo Maia agora? Coloca aí... Puxa aí do fundo da memória. Você acha que o Rodrigo Maia é o tipo de político que a esquerda trata bem? Sei lá. O Rodrigo Maia tem um papel aí parecido com o do Michel Temer, por exemplo. Eles são políticos assim com a mesma visão de mundo. Praticamente. Você acha realmente que a esquerda trataria o Rodrigo Maia sem falar palavrão, sem chamá-lo de golpista ou alguma coisa do tipo? O máximo que ela fala é chamar a atenção. Ô, Rodrigo Maia, seu pai ficaria orgulhoso. Coloca essa cabeça para funcionar. E que não sei mais o quê. Era sua grande chance. Eles estão fazendo isso porque eles não são idiotas. Eles parecem idiotas, mas não são. Eles estão falando assim com o Rodrigo Maia porque o Rodrigo Maia vai se sentir abraçado por uma parte da população. É óbvio que a galera que vota no Bolsonaro já largou completamente o Rodrigo Maia. Ninguém mais aguenta o Rodrigo Maia. E a esquerda está colocando um pouco de esperança em cima dele na esperança dele conseguir colocar um impeachment para frente. O Rodrigo Maia deve estar vendo isso tudo e falando não, as pessoas me acham importante, eu tenho um papel importante aqui no governo brasileiro, no país. É realmente algo de dar pena. A partir do momento que ou o Rodrigo Maia saia da Câmara dos Deputados ou ele consiga pautar o impeachment, eu tenho certeza que após isso o Rodrigo Maia vai continuar sendo tratado como todo político é tratado pela esquerda brasileira que não siga os seus ideais. Vão tratar como tratam, por exemplo, o Michel Temer. Até que os interesses realmente sejam coordenados novamente, como aconteceu agora com o PT, que decidiu se aliar com o MDB, o golpista que tirou a Dilma do poder para impedir que o governo Bolsonaro consiga avançar suas pautas no Congresso Nacional. É realmente algo inacreditável. E esse pitch que eu estou mostrando aí pra vocês, esse vídeo, eu peguei aqui desse perfil do camarada chamado Deluca, que você que acompanha meus vídeos já deve ter visto eu mencioná-lo algumas vezes. Esse camarada aqui, ele foi responsável por abrir um... Eu não sei exatamente como é que é o nome oficial disso, mas é basicamente, ele abriu um requerimento no STF porque ele ficou chateado que o presidente Bolsonaro o bloqueou. Ele estava lá falando um monte de besteira, é Michel Bolsonaro, 89 mil e que não sei mais o quê, e o Bolsonaro foi lá e bloqueou o cara porque não aguentava mais o cara enchendo o saco. E através desse mandato que esse camarada abriu no STF, o STF falou que o Bolsonaro simplesmente não pode mais bloquear as pessoas em suas redes sociais privadas. E ele escreveu aqui no vídeo, quem não está como a Maria Flor não entendeu o que estamos vivendo. Quer dizer, é o dono da razão, qualquer pessoa que pensa o contrário, em outras palavras, né, é um completo idiota, é um completo jumento. São argumentos assim muito bem construídos, assim como vocês viram aí da Maria Flor. O Bolsonaro tem que ser empitimado, é milícia, é, roubou dinheiro. Meu Deus, mas aí daqui a pouquinho tá Lula livre. Calma aí. Não, mas aí roubou, mas fez. Essa é a situação que nós estamos vivendo, meus amigos. Esse é o tipo de gente que faz oposição ao Brasil. Esse é o tipo de gente que quer construir um futuro para o Brasil, que fala que os velhos brancos estão querendo nos matar, né. É realmente a opinião das pessoas sendo formadas por manchetes da Rede Globo, do UOL e do Catraca Livre. A verdade pouco importa, não importa que tenham provas, nada disso importa, importa é que a minha militância consiga vencer a discussão e que a minha narrativa seja aquela que esteja em peso no momento e que esteja em vigor. Tá certo, pessoal? Só queria mostrar esse vídeo para vocês mais uma hipocrisia aí da esquerda, que é a marca registrada, é pré-requisito. Se você quiser ser um esquerdista, primeiro você tem que aprender a ser bastante hipócrita. Beleza, meus amigos? Por esse vídeo é isso, fiquem com Deus e até mais.